Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Eso, Lorca, ahí estás tú, eh Con confianza, va Um pouco mais. 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 Um pouco. Um pouco mais. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco mais. 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 Um pouco. Um pouco mais. 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 Um pouco. Um pouco mais. 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 Um pouco. Um pouco mais. 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 Um pouco. Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais.